Bem-vindos à segunda pílula do projeto Time de Campeões. Hoje vamos explorar a definição de papéis essenciais para o sucesso do nosso time de campeões, técnico, capitão e jogadores. O técnico é você, gerente. É o estrategista principal do time, responsável por definir as táticas e as estratégias. O técnico deve garantir que o time esteja alinhado com os objetivos organizacionais, além disso, ele deve identificar as necessidades de contratação, de talentos, planejar ações e monitorar o desempenho do time, além de treinar, desenvolver pessoas, ajustando a abordagem conforme necessário para alcançar o sucesso. O capitão é o líder do campo, gestor, gerente e adjunto, servindo como elo entre o técnico e os jogadores. Esse papel envolve motivar e inspirar o time, garantindo que todos estejam engajados, trabalhando em harmonia. O capitão também deve facilitar a comunicação, resolver conflitos e promover uma cultura de colaboração, desenvolvimento e respeito dentro do time. Os jogadores são os membros do time, responsáveis por executar as táticas definidas pelo técnico. Cada jogador deve trazer suas habilidades únicas para a equipe, focando sempre no cliente em primeiro lugar. A contribuição de cada jogador é crucial para o sucesso coletivo e o seu desempenho individual impacta diretamente nos resultados do time. A definição clara desses papéis é fundamental para garantir que todos saibam suas responsabilidades e possam colaborar de maneira eficaz. Assim como um time de futebol, a sinergia entre técnico, capitão e jogadores é o que nos permitirá alcançar grandes vitórias. Vamos juntos construir um time de campeões, sólido e vencedor.